Olá, aqui quem fala é Alexandre Padilha, Ministro da Saúde do Governo da Presidenta Dilma. A saúde é o bem mais importante de cada um de nós. E o Ministério da Saúde trabalha para que cada município coloque em prática nossos programas que garantem um atendimento com mais qualidade para toda a sua família. Reduzir o tempo de espera para o tratamento, levar mais médicos para perto da população e garantir um atendimento que seja humanizado. Isso só chega até você quando a parceria com a Prefeitura da sua cidade acontece de verdade. Por isso, em Cuiabá, eu peço seu voto para vereador no companheiro Valdemir Pascoal, 13,580. Conheço ele desde quando foi secretário nacional de Juventude do Partido dos Trabalhadores. O nosso número é 13. Música 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 Música